A Torre de Babel As pessoas depois de Noé não ouviram a Deus. O povo ficou orgulhoso. Eles queriam ser famosos. Eles planejavam construir uma grande torre para que todos soubessem o quão grandes eram. Eles trabalharam duro. Tijolo após tijolo, a torre ficou mais alta e mais alta. Eles ficaram encantados com seu trabalho. Mas Deus estava preocupado com seu orgulho. Deus confundiu sua língua para que não pudessem se entender. Parecia que eles estavam balbuciando. Eles não podiam trabalhar juntos. Este foi o começo das línguas. As pessoas pararam de trabalhar juntas. Deus os salvou de seus corações orgulhosos. O povo começou a obedecer a Deus e se espalhar pelo mundo. Eles aprenderam que Deus é o maior.